Boa tarde meus amigos, tudo bem com vocês? É o Lyndon aqui de volta com vocês hoje em Manville, New Jersey Vou mostrar pra vocês hoje, pessoal, três carros que eu curto bastante, tá? É o Suburban, esse aqui já é o modelo LTZ, daí tem o GMC Yukon XL SLT E daí tem o Ford Expedition ali, se não me engano, é o modelo EL Mas são carros bonitos, cara, que eu gosto, pra família, carros enormes, 4x4, muito conforto, são muito caros também Tá legal? Por exemplo, aqui o Suburban, carro bacana, eu acho legal Última vez que eu fiz um vídeo assim, pessoal, foi bacana porque muita gente deixou ali seu comentário Falando pra mim, não, eu gosto daquele carro, eu gostei mais daquele, gostei mais desse outro, tá legal Então aqui são três carros, pessoal, vocês merecem saber qual desses aqui vocês acham mais bacana, melhor Pelo preço, talvez o conforto, o que seja, eu vou tentar ficar quieto e não dar minha opinião muito assim, sabe? Vai ser difícil, cara, porque eu fico dando minha opinião direto Mas eu gostaria de saber o que vocês acham dos carros e qual vocês prefeririam, tá? Esse aqui, por exemplo, é o Chevy Suburban 2016, todos os três são 2016 Esse aqui já é o LTZ Olha pra vocês aqui, LTZ, 4 portas STV, 5.3 litros, 8 cilindros Vou entrar aqui dentro rapidinho Todos eles vão ser 8 cilindros, claro, né, cara? Então, o que eu queria saber de vocês, pessoal, desses três carros, olhando o interior e as especificações também O que vocês acham, cara? Seria bacana 2016, hein? LTZ, 5.3 litros, 8 cilindros Esse carro aqui você já pode usar o que eles falam de I85 Que é até 85% de etanol Esse aqui é tração traseira, não pode ser... Não vai me dizer que esse carro aqui não é 4x4 Como é que os caras me fazem um Suburban que não é 4x4? Esse aqui não é 4x4 Já comecei a falar coisa, cara, tá? Esse aqui não é 4x4, pessoal Incrível, não dá pra acreditar Os caras me fizeram um Suburban Com tração traseira, cara Tem que ser tração traseira Mas, porra, cara, tem que ser 4x4 98% desses carros A primeira vez que eu tô vendo um que não é, cara Nossa Quer dizer, a comparação aqui já vai ficar ruim, cara 8 cilindros, 4 portas 355 cavalos de força 16 válvulas 16 milhas na cidade 23 na rodovia Um carro que vale 65 mil dólares, pessoal Por não ser 4x4, tá? Hoje ele tá valendo... Você encontra ele em anúncio por 47 Aqui no Leilão da Fragante consegue ele por 44 É, 47 em anúncio 44 aqui 6 velocidades automático Deixa eu ver se ele liga Ó, o que vocês acham do carro aí, pessoal? Tenho quase certeza que todo mundo vai falar a mesma coisa Cadê o 4x4? Coloquei em reverso agora E o banco chacoalhou Pra dizer, presta atenção Tô vendo, hein? Não tem camerinha atrás Quer dizer, é legal, cara Mas cadê o 4x4? Sabe como é que é? Impossível um troço desse, cara Talvez na Califórnia Talvez no sul da Califórnia, né? Talvez no Texas Áreas assim na Florida Isso não é precisar do 4x4 Aí eu entendo, tá? Mas o que esse carro tá fazendo aqui? Nordeste dos Estados Unidos, cara? Tem que ser 4x4 Fazer o quê, cara? Eu tinha que falar pra vocês, né? Não é 4x4, pessoal Que vergonha Minha esposa tem um desse aqui E é um carrão, cara É muito bom mesmo Tô vendo aqui, ó Como tem uma rampinha assim Quer dizer, tudo cai pra cá Se tem alguma coisa que rola Aí vem tudo pra cá Tá? Isso aqui desce assim Que eles lá vão pra frente também Tá? Eu trouxe esse espaço aqui pra vocês Eu não quero fazer um vídeo muito longo, cara Eu quero fazer um vídeo muito longo Então, já vamos pulando aqui pro GMC Yukon XL SLT Deixa eu botar aqui rapidinho Vou pegar aqui Vou pegar as informações desse carro aqui Rapidão mesmo Deixa eu olhar aqui dentro Pra vocês verem, tá? Esse aqui é o GMC Que ela é Chevrolet Mesma companhia Então não vai ser grande diferença Mas sim vai ver diferença Na minha opinião Já vou falar, cara Eu não posso ficar quieto O GMC vai ser sempre melhor, né, cara? Só escolher entre aquelas duas O XL 2016 SLT 4 portas 5.3 litros Oito cilindros Mesma coisa aqui, ó Eu 85 Tração traseira Não pode ser É tração traseira também, cara Os carros tão inventando o carro agora Sem 4x4 Quer dizer, claro que tem 4x4 Mas Eu nunca vi o próximo texto Nunca vi o próximo texto Esse aqui tá com 42 43 mil milhas quase Fica em reverso Esse aqui o banco já não Já colhou Já não vibrou Fica ali um pouquinho mais pra frente Assim Tá? Fica em reverso de volta Não tá legal, não tá mal Tá? Mas qual que é a ideia, pessoal? Né? Me diga Um carro desse tamanho aqui Que não seja um 4x4 Eu que mais aqui pra vocês Ah, tração traseira Tá aí, ó Quatro portas Eu não tinha nem ideia, pessoal Eu só entro aqui dentro E começo a mostrar as coisas 355 cavalos de força 16 válvulas 16 milhas na cidade 23 na rodovia Esse aqui já é, olha, cara 60 mil dólares, hein? Aqui em anúncio 51 e 300 Tá falando Que em leilão 50 Tá? 6 velocidades Automático Praticamente a mesma coisa Que o Chevrolet Que a gente viu ali na frente Tá legal E é isso daí Deixa eu apagar aqui Então praticamente Só quero que vocês Notem por dentro Como a diferença Daquele lá Com esse daqui No interior Não sabia Não sabia que eles não eram 4x4 O Expedition Tem que ser 4x4, né? Se bem que eu já vi Expedition 100 Ser 4x4 Mas Esses aqui é a primeira vez, hein? Olha por dentro Como é que tá Então Será que vocês se lembram Como é que o outro tava lá? O que vocês acham, cara? Imaginem vocês Sua família Se vocês têm filhos E tudo mais Qual você Preferia? Essa é a ideia Olha aí, cara Mesmo tamanho Só que a distribuição Um pouquinho diferente Olha aí, ó Praticamente a mesma coisa Tá? Eu já sei qual eu gostaria Entre esses dois aqui Tá? Mas vou deixar pra lá Vamos ver aqui o Expedition Que é carrão também, hein? Carrão Minha esposa já teve um desse aqui 2016 com 60 mil dólares 60 mil milhas Quer dizer, 52 mil O que eu tô falando? Tô no alto aqui, cara Pegar aqui a informação dele Rapidinho Já vou falar pra vocês Algumas informações Olha aí como é que tá, cara Combinação das cores E tudo mais Com preto Com esse bege O que vocês acham, cara? Tá? O peso desses carros Também deve ser igual Vamos ver se esse aqui É um 4x4, cara Ou não é Esse aqui é o EL Como eu falei Limitado Quatro portas SUV 3.5 litros Estranho, cara 3.5 litros Seis cilindros, hein? Gasolina regular Tração traseira Pelo menos, pessoal A combinação ficou igual Nenhum desses carros São 4x4, cara É difícil de acreditar Que alguém compraria um carro desses Qualquer um desses três Que não seja 4x4 É a razão por que você compra Ó, cara Tem a... É... Turbo Como é que é? Twin Twin Turbo Não sei como é que fala em português Esqueci agora, cara Seis cilindros Os oito cilindros Acho que eram V8, né, cara Tem que ser V8 Como é que você compra um carro desse aqui V6? Acho que por causa do motor dele Vamos ver 365 cavalos de força 24 válvulas 15 milhas na cidade 21 na rodovia Esse carro vale quase 60 Quase 58 mil dólares Tá vendo ali Em anúncio 33 Aqui no Leandro Tá falando 31 Seis velocidades Automático Tá Quer dizer, pessoal No final do dia A comparação desses carros aqui Ficou até que legal, cara Tá Ficou até que legal Porque nenhum deles é 4x4 E eu não sabia disso Vamos ver Pra ligar o motor Aperta aqui Diferente, né Colocar isso aqui pra baixo Colocar em reverso aqui Essa câmera Tá Pra frente A gente apaga na hora Aquecimento dos bancos Aí tá, pessoal Tá Então, pelas especificações Que eu dei pra vocês Do carro Que já vem em troço Pro trailer aqui também Tá Freio do trailer Já vem aqui Vou desligar Tô indo fazer a mesma coisa Que eu fiz nos outros Com esse daqui Então o interior dele Tá dessa maneira Já vou deixar a chave aqui Antes que eu me esqueça Chave aí Aqui atrás Ele tá desse jeito Carpê preto O vidro é escuro Cara Ó O vidro é escuro Se vê muito bem lá fora Bacana Tá vendo esse janelão aí Enorme Quer ser um carro de 60 Esqueci Esse aqui é o Limited E L Expedition Ah, é por isso que ele é V6 Ó Tem motor EcoBoost Tá Olha aqui atrás Os caras andavam Levando pneu aqui atrás Parece que Tá Esse aqui já é reto Os outros dois que vão ser Você vai ser lá O GMC E o Como é que o nome do outro carro mesmo? Agora me esqueci O GMC E o Suburban Parece que ele tem uma rampinha Assim Descendo Parece que tem uma rampinha descendo Daqueles outros dois Daqui já não É reto Tá Legal Pessoal É isso daí Third roll Ok Desce assim Bem Bem devagarzinho Aí ele sobe Mas aquilo ali Não tá descendo Ó E foi Bem devagarzinho Aqueles bancos do meio Já não descem Só esses daí mesmo Falou Vamos ver Ok Não tem botão pra apertar aqui Você tem que apertar ele aqui Dentro Já abaixando Tá A decisão tá difícil né pessoal Mas o que que vocês acham Desses três aqui pessoal Com qual deles Vocês iriam Vocês iriam Pensando em sua família Tudo mais Eu sei que eu não mostrei detalhes 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 Porque são três carros né cara Mas praticamente Vocês indo pela maneira O que vocês viram por dentro Do carro E também as especificações Que eu dei De cada um deles aqui Qual deles vocês preferiam Falou Meus amigos Obrigado pelo comentário De vocês aqui embaixo Obrigado pelo joinha Compartilhar Inscrever-se A gente conversa na próxima Vou continuar por aqui Buscando mais carros Tá legal Fica com Deus pessoal E são todos Os mesmos tamanhos Mesmo comprimento Todos os três Tá legal Contraste das cores Parece que não Mas é Mesmo tamanho Falou Até mais pessoal Tchau tchau